Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma personagem da tragédia grega que é a Medéia. Eu já tinha começado a falar sobre ela no meu último vídeo, quando eu falei sobre o jazão e o velocino de ouro, né? O jazão e os argonautas. E hoje então eu vou continuar falando sobre ela, tá? A Medéia era uma princesa da Kolkida. Sempre que a gente está falando de Grécia Antiga, vira e mexe aparece esse país que é a Kolkida e que para eles ali eram nos extremos dos limites ali da Grécia, meio que no fim do mundo, né? Eles sempre falam isso, era no fim do mundo e hoje em dia é onde fica a Geórgia, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas não custa relembrar. Então a Medéia era uma princesa desse país, filha do rei Etes e também era uma feiticeira e guardiã o velocino de ouro. Então quando o jazão chega lá para roubar o velocino, ela se apaixona por ele e então ajuda o jazão a conseguir o objeto, né? Ele passa por tantos desafios, tantas provações que sem a ajuda dela seria realmente impossível, que eram obstáculos intransponíveis. Então ela ajuda e foge com ele para a Tessália, né? Que era a região dele na Grécia, mais precisamente para a cidade de Olcos. E a Medéia era uma figura, assim, muito perigosa. Perigosa no sentido, assim, que na Kolkida eles tinham outros hábitos. Como eu disse, era muito longe da Grécia e a Grécia era mais ou menos um lugar onde já havia uma certa civilização, entre aspas, né? Onde as coisas já estavam diferentes, assim, mais evoluídas. E a Kolkida ainda era muito no sistema, assim, meio que tribal, ancestral, mais voltado ali para as coisas muito naturais. Então a Medéia vinha dessa cultura. Então, visto aos olhos ali do grego civilizado, aquilo parecia bárbaro e parecia muito estranho e dava um certo medo. E com razão, porque o que ela fazia realmente não era de brincadeira. Para você ter uma ideia, quando eles estão fugindo ali da Kolkida, ela sequestra o próprio irmão, decepa ele todo e vai jogando os pedaços do corpo dele pelo caminho para que o pai dela, o rei, quando viesse com as tropas atrás deles, quando eles estão ali fugindo, ele tivesse que parar e descer e catar os pedaços do corpo do irmão. Então, você vê o grau do quanto ela poderia ser maquiavélica e perigosa mesmo. Então ela vai com o Jasão para a Tessália. No caminho, na volta, né? Eles também passam por vários desafios ali. Ela sempre com muita astúcia, com muita inteligência, ela consegue ajudar ele a passar por todos esses desafios. Então eles chegam lá na cidade de Iocos, onde ele tinha combinado com o tio dele, que era o rei Pelias, que ele trazendo o Velocino, o rei então ia devolver o trono para ele, que era de direita, afinal ele tinha usurpado esse trono do pai do Jasão. Mas o Pelias não cumpre o combinado e eles ficam meio ali à margem, né? É uma situação meio difícil e a Medéia, então, ela convence as filhas do rei a cozinharem o pai dela, falando que era uma coisa que ia trazer saúde, rejuvenescer o pai e tudo. Ela faz uma coisa horrível, bem macabra mesmo. E, então, mata o rei, né? Com essa história dela. E, então, ali as pessoas da cidade ficam muito chocadas e eles são, então, exilados da cidade. São expulsos da cidade de Iocos e vão buscar exílio na cidade de Corinto, com o rei Creonte. Mas, ali, isso já tinha passado uns 10 anos, tá? Ele já tinha dois filhos e o rei Creonte fica cismado com ela, não gosta dela, com toda razão, né? Então, ele fala, olha, eu fico com o Jasão aqui, mas a Medéia, eu não quero aqui, eu quero que ela vá embora. E, aí, ele gosta do Jasão e oferece para ele um cargo administrativo muito alto. Nessa altura, eles estavam pobres, tá? Então, ele precisava, realmente, de uma... Dessa ajuda e, também, ele ficou muito, assim, vaidoso, né? O orgulho e tudo mais. E, só que o Creonte pede para que ele, então, se case com a sua filha, a Glauci ou Creusa. E, e deixe a Medéia, né? E a Medéia, então, seria exilada do país com os filhos. E, e o Jasão aceita, ele tanto pensa na situação dele, econômica, como pensa no futuro dos filhos, né? Que ele ia poder dar um futuro melhor para os filhos, mesmo estando exilados e tudo mais. Então, ele, ele, ele aceita e a Medéia, então, fica enraivecida com essa história. E, e ela pede para o Creonte mais um dia, para que ela possa passar mais um dia na cidade de Corinto. Ele, ele aceita, ele meio que aceita, assim, nossa, eu não sei porque, eu acho que eu vou me arrepender de ter aceitado. Mas, tudo bem, pode ficar mais um dia. Isso para, ela pediu para poder preparar ali a, a, a saída dela, né? O exílio dela. Então, ela pede mais um dia e ela, ela fala, assim, com o Jasão. Não, então, tudo de bom para vocês. É o que me, eles têm um diálogo que foi, assim, muito, muito encenado, né? É uma peça de teatro que, que é, que foi encenada, sei lá, milhares de vezes. É um baita clássico aí do teatro. E, esses diálogos deles trazem muita, é, muitas questões ali, do, do, morais e psicológicas, né? Da psicanálise e tudo mais. Mas, não vou meter a isso. Vou contar só a história dela mesma. Bom, enfim, ela, ela chama o Jasão e fala, não, é, eu entendi agora, né? Não tô, peço perdão para você. O Jasão, não, não te perdoo, tudo bem. E, aí, ela, ela fala, não, queria, então, dar uns presentes para, como prova da minha boa vontade, né? Eu já tô indo embora, eu queria só dar uns presentes. Ela pega a própria grinalda dela e as, e as joias dela, né? Os adornos que ela usou e dá de presente, pede para os filhos levarem para, 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 para a Glauci. A Glauci, quando vê aquilo, aqueles presentes, ela, uma mocinha, né? Fica encantada, já quer logo vestir. Ela, 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 ela veste, então, a grinalda e os adornos. E, só que eles estavam envenenados, né? Um veneno muito poderoso, ela começa a queimar inteiro, o corpo dela começa a queimar. Começa a gritar, o rei vai acudir. Começa a queimar também, enfim, os dois morrem. E, ela, ela, então, é, e nesse meio tempo, ela já tinha combinado com o rei de Atenas, que estava de passagem ali, o rei Egeu, é, que estava de passagem, para que ele desse guarida para ela. Ele, estava com um problema que ele não estava conseguindo ter herdeiros, ter filhos, né? Ele não estava, não teve nenhum filho e ele conhecia sobre os poderes dela e tudo mais, né? Como feiticeira e pediu ajuda para ela. Falei, não, eu vou te ajudar, eu vou precisar ter, me exilar com você, né? Então, tudo bem, então, você vem comigo. Ele não sabia, né, o que ela estava tramando, mas, enfim, ela ficou de ir com ele, então, para Atenas. E aí, nesse, ela mata o rei, a princesa, e só que o que ela quer, que é a grande, é, a grande ideia da história, ela quer tacar o jazão, um ciúmes, assim, doentio. Ela se sentiu traída, então, ela tem, assim, os motivos dela, mas, ela chega às últimas consequências, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai matar os próprios filhos para atingir o jazão, que o jazão tinha um amor muito grande por esses filhos, né? Então, ela faz isso e, e ela, então, vai para Atenas, em busca de abrigo com o rei Egeu. Lá, também, ela chega a ter um filho com o Egeu, que é o Medo, e o Medo, então, ia ser rei de Atenas, só que, nesse meio tempo, aparece o Teseu. O Teseu também era filho do Egeu, só que ele não sabia. Então, ele, quando vem, quando o Teseu chega, ele, o Teseu é, também, um outro herói da mitologia grega, que matou o Minotauro, teve também um monte de treta lá com ele, e, então, o Teseu é que vai assumir o trono de Atenas, e a Medéia, então, volta com o seu filho Medo para a Cólquida, e lá ele vai, então, ser rei da Cólquida. Então, essa é a história da Medéia, uma história, assim, como eu disse, bastante encenada, né? No teatro, e no cinema, ela teve duas versões, uma versão, em 1969, com o diretor italiano Pasolini, onde a soprano grega, Maria Callas, é que faz o papel da Medéia. Ela está muito bonita, esse filme é muito bonito, muito interessante, e ele aborda o seguinte aspecto, o que eu gostei, tá, da abordagem desse filme. Além da fotografia, que é muito bonita, né, ele se atém bastante, primeiro, ele começa com o centauro Quíron, que foi quem criou o Jasão, né, como eu disse no último vídeo, o Quíron, e aí ele fala de uma forma, assim, bem poética, sabe, bem filosófica, ele aparece ali com o corpo, né, do cavalo, e ali ele vai falar pro Jasão, quem é o pai dele, né, na verdade, e fala sobre essa coisa, assim, mais poética, e aí ele dá um salto, né, de repente tá já na colpida, e aí mostra muito essa questão da ancestralidade, da questão de parecer, que eu digo pra gente, ou pra ali, pro grego, né, que já tava civilizado, o quanto aquilo era primitivo, era assim, mais ou menos, como se eles fossem selvagens, né, e manipulassem ali muito fortemente as forças da natureza, faziam sacrifícios humanos ali pra ter uma boa colheita, então era tudo mais ou menos nesse sentido. E o filme, então, ele foca bem nessa questão dessa cultura da colpida, e depois traz ela pra Grécia, dá vários saltos, ele pressupõe que a gente já saiba, né, da história, então ele não fica explicando muito, mas também nem precisa, dá pra entender perfeitamente. Lembrando que essa história foi contada pelo poeta Eurípides, no século V a.C., mais ou menos, só que teria acontecido a história dela, né, caso ela tenha existido de verdade, por volta de 1200 a.C., mais ou menos, próximo à Guerra de Troia, porque esses acontecimentos, eles precederam a Guerra de Troia, já que vários guerreiros de Troia, ou filhos de guerreiros de Troia, ou guerreiros cujos pais foram, ou os guerreiros foram organaltas, ou os pais, né, então é tudo mais ou menos ali no mesmo período, por volta de 1200 a.C., tá? Então, e o segundo filme é do diretor dinamarquês Lars von Trier, não sei se tá certa a pronúncia, Lars von Trier, um diretor muito polêmico, porém muito competente, né, e esse filme de 1988, traz uma abordagem completamente diferente, mas eu gostei bastante, ele tem uma coisa assim, meio pesada, meio triste, sabe, meio escura, muito assim, como se estivesse sempre no crepúsculo, ali nas sombras, e traz cenas muito fortes, mas olha, eu gostei bastante, o filme bem poético, e a atriz que faz a Medéia, uma atriz dinamarquesa também, tem uma atuação absolutamente incrível, ela não precisa falar nada, só os movimentos dela, assim, do rosto, os gestos que ela faz, ela já transmite aquela coisa que ela vai fazer, dá até medo, assim, só as caras dela, assim, você já sente medo, porque ela mostra aqueles ciúmes, aquela vingança que ela tá ali preparando, né, então, é um filme que é muito bom. Então, e também, eu falo sobre a história e sobre esses dois filmes no meu blog, tá, que eu deixei aqui, caso, como roteiro, mas, né, nem precisei pegar, mas, então, lá no meu blog, filmeshistóricos.blogspot.com.br, eu deixo as informações sobre essa história, sobre os filmes. Tá bom? Então, era isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe um like, e se tiverem sugestão também sobre outras histórias, tanto de mitologia como de filme, eu vou adorar saber nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo, até mais!